E aí, gente? Sejam muito bem-vindos ao Vibe Boa Podcast. Hoje eu tô com ela, minha amiga, que é empresária, atriz, modelo, tudo de bom. Ela mesma, a Gabi Lopes! Oiê! Amiga, amei! Amiga, não sei se eu te apresento como Gabi ou como sósia da Xuxa hoje, porque você tá caracterizada, porque a Gabi vai pra uma festa, só contextualizando. Obrigada! E ela já tá vestida a caráter, então em breve vocês vão ver fotos, aí vocês vão lembrar desse dia. Eu cheguei aqui e falei pra ela, falei, Lely, pelo amor de Deus, você conta no início, senão ninguém vai entender por que ela veio parecida com a Xuxa, não pode. Quando eu trouxer a Xuxa aqui, eu vou falar, vem a Gabi Lopes. Olha, sua sósia, vem fazer um frila pra gente, um frila. Amiga, eu tô muito feliz que você tá aqui. Muito feliz que eu consegui vir. Finalmente, a gente sempre, enfim, se esbarra na vida. E eu acho muito engraçado, porque assim, eu te conheci da vida. Eu sempre te via nos lugares, eu sabia que você era amiga de amigos meus. E era sempre a Gabi meio distante. E aí, do nada, você chegou na minha DM e me mandou assim, Lely, vamos pro Gabi Weekend? Eu falei, bora, por que não? Muito maravilhosa você. E aí, eu acho que eu comecei a te admirar muito depois que eu comecei a te seguir nessa época. Assim, seguia já, mas digo, de acompanhar mesmo. E aí veio esse, o convite do Gabi Weekend, eu fiquei, caramba, gente, que, peraí. A Gabi, então, ela é Gabi, atriz, é empreendedora, tem 30 milhões de CNPJs, é autora, é produtora, é um pouquinho de tudo. Mas como é que Gabi Lopes surgiu? Onde Gabi Lopes nasceu? Vamos começar por aí. Onde vive? O que come? O que faz da vida? Eu amo. Eu nasci em Osasco. Eu sempre falo, assim, pros cariocas, que é uma Nova Iguaçu de São Paulo. Então, eu nasci fora do eixo, mas eu tava ali próxima do eixo. E aí, com oito anos, eu ouvi na rádio aquelas propagandas bem de charlatão. Quero ir para a TV, rádio, novela, ligue aqui. E eu falei, ué, vou ligar, com oito anos. Vou ligar, por que não? E eu liguei. E a mulher falou, com o que eu tô falando? Eu, com a Gabi Lopes. Ela, o quê? Cadê sua mãe? Tá ali. Né, porque não pode. Aí, eu, mãe, quero ir nesse negócio que eu ouvi na rádio. Aí, mãe, onde já se viu, Gabriela? Por amor de Deus. Tudo golpe, não vou te levar, você não vai fazer isso. E aí, foram, assim, muita encheção de saco, atrás de encheção de saco, atrás de anúncios de rádio, até um dia ela me levar. E ela me levou quando eu tinha oito, mas até eu começar a fazer teste, book, se cadastrar, eu já tinha quase uns nove pra dez, assim. E aí, eu comecei a trabalhar. Você queria aparecer na televisão? O negócio era... Queria. TV e não teve ninguém na sua família? Era atuar mesmo, assim, eu gostava muito do teatro, eu comecei no teatro. Ah, tá, entendi. Não era a TV, mas eu lembro que o anúncio falava, quero atuar na TV, no rádio. E aí, assim, eu não tinha noção o que era um, o que era outro, mas eu falava, quero, quero isso aí, o que é isso? E aí, mas você nunca teve nenhuma influência da sua família, nem nada? Nenhuma. Foi, tipo, rádio. Foi rádio, foi um anúncio. Muito obrigada, locutor, você mudou minha vida. Mas é sério, ninguém. Tanto que, assim, até os quinze, na minha família era uma briga, porque era, tipo, assim, para de fazer isso, vai trabalhar. E eu ficava, não, mãe, isso é trabalho. Eu lembro que, assim, com quinze, foi quando eu comecei na internet. Porque dos oito até os quinze, fazia muita publicidade lá em São Paulo, muito comercial. Quando você é criança, não tem uma distinção, você desfila, você apresenta, você dubla. E essa foi minha escola, meio que um pouco de tudo, até vitrine viva. Eu passei no teste. Caramba. Eu passei no teste, pelo menos. E eu fui fazer a vitrine viva. Então, assim, era de tudo um pouco mesmo, muita experiência profissional. Com quinze, meu pai me ligou. Falou, filha, você viu que tá na capa da Veja um passarinho azul? Um Twitter, cria aquilo. Passarinho azul. Era a capa da Veja, não sei se você vai lembrar. Não, Gabi, você tá com quantos anos agora? Eu tô velha, vou fazer 29 já. Ai, nossa, idosa. Gente, traz a bengala aqui pra Gabi, pra ela poder usar. Mas, então, assim, você tá falando de quando você tinha 15 anos, nem existia Instagram, né? Não, era só o Twitter. Só o Twitter. YouTube. Tinha Orkut. Cara, o YouTube demorou um pouco pra aparecer, assim, no Brasil. Pra ser noticiado. Acho que ele tava entre nós, mas demorou pra ser noticiado. A Veja, realmente, eu sempre li muito livro e revista e jornal, quando eu era mais nova. Não sei porque eu gostava. E aí, meu pai sabia que eu conhecia a Veja. Então, ele falou, você viu a Veja? Tem um passarinho na capa, vai lá. E aí, eu lembro que quando eu criei o Twitter, era pra seguir, só tinha hollywoodiano. Era tipo, que tal começar a seguir umas pessoas? Aí, sei lá, só a galera norte-americana mesmo. Sei lá, Lebron James. Sei lá, na época, presidentes. As estrelas. As estrelas, é, umas coisas assim. E eu, tá bom, vou seguir. Tá me recomendando, não sei o que é isso, mas tudo bem. E eu comecei a fazer as pessoas criarem conta. Eu ia na minha escola e falava, você pode criar aquela conta do passarinho, mas daí você já me segue. Gera um marketing. Influencer. E aí, eu fiz mó galera e pro Twitter. Nunca fui remunerada. Aí, ó. Uma grande campanha. Você viu, menina? Uhum. E aí, tinha Orkut também. Eu tinha 10 perfis. Eu tirava umas fotos, as pessoas faziam umas, sei lá por quê, fake com a minha foto. E eu, inclusive, amava fazer fake com a foto dos outros. Você lembra aquela época? Eu lembro da época do MSN. Ah, essa época aí. Eu nunca tive Orkut. Nossa, eu me apaixonei horrores pelos fakes no Orkut. Assim, me apaixonar cegamente. Daí, você vê, assim, e simplesmente a pessoa não existe. Ela usou uma foto. E aí, você daí foi ganhando espaço, mas você, o seu negócio era ser atriz. Tinha internet, mas era ser atriz. A internet foi sem querer, né? Tipo assim, eu até falo isso. Na época, era eu, Ana Cardoso, Léo Picom, Gila Ancelotti, Jade, que era super novinha. E surgiu, eu não sei quem que falou, vamos começar. Só sei que todo mundo tinha perfil no Twitter, a gente começou a se indicar. Eu lembro muito, sigam o Léo Picom, eu vou seguir os cinco primeiros. E as pessoas não seguiam o Léo, aí o Léo me indicava. Quando viu, a gente estava com o público formado, aí veio o YouTube. Aí eu entrei também, fui para esse lugar de YouTuber. Eu tinha o nosso canal, que tinha um puta trocadilho, porque todo mundo ia lá e falava, Estou aqui no nosso, não, no canal delas, mas é o nosso canal. E aí foi, quando eu vi, eu estava na internet também. E aí, esse seu lado da internet também, ao mesmo tempo, veio esse lado de atriz. Eu lembro que você estava me falando que você fez malhação. Mas você não começou na malhação, ou começou? Não, acho que o meu primeiro programa mais conhecido foi com a Hebe Camargo. Mentira. É, eu fiz um teste com 3 mil crianças e passei, graças a Deus. Gente, porque a gente faz muito teste e não passa, então tem como morar quando passa. Isso é verdade. A gente faz mais para não passar do que passar. E aí eu passei nesse da Hebe e eu apresentei o programa com ela, de Dia das Crianças. Dei selinho nela. Ela ficava, você é uma gracinha. Na época eu não entendi que isso era o símbolo da Hebe. Eu tinha 10 anos. E tem um vídeo. Eu deixei no meu Reels. Cara, essa história é maravilhosa. Eles fizeram a gente decorar várias perguntas para fazer para a Hebe. Chegou na minha hora, passou um VT de zoológico. Aí eu comecei a ver os animais no zoológico. Até hoje eu não sei se... Eu acho que era uma publi. Aquilo me pegou tanto que quando voltou do VT, só tinha a Dalia assim. Gabi faz a pergunta. Aí eu olhei a Dalia, olhei para a Hebe. Hebe, você acha que os animais vivem felizes no zoológico? Tipo, a cara da Hebe era tipo... Climão. Quê? Não, ela fez um quê e cortou e foi para o intervalo. Ela não... Tipo, a gente tinha que estar decorado a pergunta e ela decorada a resposta. Esse era o combinado. Aí você meteu o freestyle. Eu inventei uma... Você falou, não. Os animais no zoológico me pegaram. Gente. E o vídeo é engraçado. Juro, eu vou te mostrar quando terminar. Poxa, se tivesse eu ia botar aí. Ah, eu te dou o link para você colocar. Tem no YouTube. Cara, eu engasgo. Hebe, mas os animais, eles vivem felizes no zoológico. Oh, meu Deus. Que dó. Que dó. Tô de pegar aquela menininha. E com quantos anos, mais ou menos? Com 10 ali. 10. Aham. E aí logo depois... A baliação veio aos 19. Aí dos 10 aos 19 você ficou... Fiz muita série. Muita série. Fiz série na multishow. Duas na multishow. Eu fiz MTV. Entre teens. Nickelodeon. Fiz série de Olhos Fantasmas. Que foi uma das... Nossa, foi muito legal. Que antes da maliação foi um processo que eu tive com vários jovens. E, gente, é muito legal trabalhar com jovens, né? É verdade. Parece uma coisa meio... Brincadeira. E errada. Não sei. Ficou uma coisa assim. Jovens no trabalho. Não sei. Ficou uma coisa diferente. E no Olhos Fantasmas era isso. A gente se mudou para Paulínia. O elenco principal se mudou. E eu ficava indo e voltando. Mas era legal que chegava lá. Super responsabilidade. Gravando. Diretores incríveis. A série foi para a Itália. Vários países dublaram a gente. Ai, que maneiro. Aí você fica se ouvindo lá em outro idioma com a tua cara. É muito engraçado. E depois vem a malhação. Já dublou alguma coisa? Não, tenho muita vontade. Eu também. Vamos. A gente não fala disso. Amiga, a gente tem um monte de projeto para sair. Amiga, vamos se formar em dublagem juntas. É, então. Ih, gente. A gente vai entrar nesse papainha. É sério? Tem muita coisa para conversar aqui. E aí, tá bom. Me conta. Aí depois, o que você fez? A malhação foi muito incrível. Porque, na verdade, olha a história. Primeiro, olha isso. Eu tenho sete pinos. Olha, gente. Sete pinos? É, amiga. Com duas placas. Olha que demais. Eu amo mostrar. Porque é a história, né? Porque eu chorei pra caramba. Mas hoje é uma história, assim, pra contar. E aí, eu fui... Malhação. Todo janeiro tinha teste com o Fabinho Zambroni. Todo janeiro era o teste clássico da malhação. Todo janeiro eu fazia e eu nunca passava. Nunca. Sério, eu fiz pelo menos, que eu me lembro, uns seis. E uns quatro eu falei, ah, sou eu. Como sempre, né? Atriz, esse lugar, a gente pensa mesmo. Chegou lá o endereço do teste. Ah, você tem teste? Tá, tipo, dia oito. Falei, tá bom. Sofri acidente dia seis. Ai. Aí, eu cheguei lá no hospital, não tinha como... Era pra operar e não tinha como operar, tipo, em dois dias. Porque não tinha na agenda mesmo do hospital. Então, o hospital falou, vai pra sua casa. Fiquei, né, com... Eu não sei como chama, mas eles põem um oito, assim, nas suas costas. Pra te endireitar. E aí, vai pra sua casa e depois você volta pra operar. Falei, tá bom. Nisso, eu fui pro Projac, não. Foi lá em São Paulo. Globo de São Paulo. E cheguei lá, o Zambroni olhou e falou, Cara, era pra você estar no hospital, não aqui. Falei, fica tranquilo. Quanto tempo que vai demorar aqui? Tá tudo bem. Aí, aliás, com 60 dias. Falei, ótimo. Dá tempo de operar, botar meus pinos e voltar. Então, esquece o que você tá vendo. Bora testar. Menina. E fiz o teste. E foi nesse que você passou? Foi esse que eu passei. Agarra. Agarra da menina. Porque o sexto ano já tinha que passar de qualquer jeito. Era isso. Em nome de Deus. E pra você, foi... Como é que foi, assim? Foi o seu primeiro trabalho, tipo... Muito conhecido. Além da Hebe, né? Mas é que eu acho que malhação tem um peso muito grande. Quando eu fiz malhação, eu falei, Cara, eu nem acredito que eu tô fazendo malhação. Não tô acreditando. Eu lembro da sua. É um sonho, né? Dos atores. Porque é um grande início pra quem, por exemplo, tá começando na televisão. Ou pra quem já tá na televisão. Mas é um público jovem muito legal. E como é que foi pra você participar? Eu não acreditava, né? Que eu tinha passado. E eu passei pra fazer luta. Então... Foi assim, até sair a resposta do teste, demorou mais que dois meses. Aí eu vim pro Rio fazer outro teste pra um filme. Aí eu passei no filme. Aí eu falei, ah, malhação acabou. Tipo, ninguém mais me ligou. Acho que não vai rolar. Nisso deu tempo de operar. Fiz todo o filme aqui no Rio. Quando terminou o filme... Sério, Deus é... É muito designer de vida, né? Não dá. E aí eu estava na areia, na última cena da gravação do filme. E o Zambroni me ligou. Falei, o Zambroni ou foi o Del? Não lembro na época. Mas você passou, você vai fazer um papel que não... Você não passou pro teste que você fez. Mas fizeram um papel pra você tá lá, não sei o que. E eu não tinha entendido direito. E era o primeiro papel homossexual da novela. Em 22 anos. Então, eu sabia que ia ser um desafio muito interessante. Porque era tudo um laboratório, uma questão de vida. Que eu me joguei mesmo. Mas eu também sabia que seria delicado. Porque era um assunto delicado pra aquela época. É. Naquela época. Nunca foi um assunto delicado. Mas tornou. O mercado tornou. O mundo tornou. As pessoas tornaram. Sempre foi bem mais simples do que as pessoas colocaram. Então, na dramaturgia era. Se você fazia um papel que era homossexual. E aquela emissora ou aquela obra tem algum crivo em relação a ministérios. A coisas de avaliar cenas e cuidados. Aí pode ter cena que cai. E aconteceu muito comigo. Ah, é? Fazia bastante cena. E eu ia assistir o capítulo. Eu sabia que era um número. Aí a cena tinha caído. Acontece. Caramba, não sabia. Isso é... É porque também as coisas estão mudando. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi uma mudança bem devagar. Mas agora tá mudando. E eu acho que é até bom que agora a gente consegue não só ler um roteiro mais real. Mas a gente consegue realmente botar na televisão uma coisa do dia a dia. Uma história real de verdade. Exatamente. Mesmo. Não uma história que estão fingindo que é real. E por falar em história, primeiro que você escreveu um livro. Eu tava aqui fazendo a dedicatória e falei. Não consigo escrever a dedicatória. Só é livro, menina. Que bom, né? Pelo menos é o mais importante. Galera, adora falar de escrever. Eu sabia contratar pessoas? Ah, é? Você não sabia disso? Eu sei de cantor. Que é o Ghostwriter. Tem? Eu não sabia de cantor. Tem isso de cantor. Tem. Mas a pessoa põe o nome dela? Não. Depende. Porque o livro é isso. Você vai lá e contrata uma pessoa que é exatamente isso. É o Ghostwriter. Fiquei chocada. Na música tem muito. E também tem uns que não revelam o nome. Tem gente que fala mesmo. Tipo, ah, comprei essa música do fulano. Agora ele escreveu. E é isso. E tudo bem. Tá tudo bem. Porque também é muito... A gente tá falando aqui, tipo, eu não trabalho com música. Mas, por exemplo, pode ser que eu esteja escrevendo uma música que não tem nada a ver com eu cantar. Tem uma pessoa que tem mais a ver com essa letra que eu posso passar pra essa pessoa. Então faz mais sentido. E tem gente que ama compor. Uhum. Agora, realmente, você pegar o trabalho de uma pessoa e assinar com teu nome é foda. Principalmente em livro. Põe o seu e da outra pessoa, né? Tá tudo bem? Uhum. Principalmente em livro. E como é que é sobre o que o seu? Só pra dar um spoiler. Cara, que loucura que foi escrever esse livro. Na verdade, eu sempre gostei muito de desenvolvimento humano. Eu falava de autoajuda quando eu era mais nova. Mas eu fui entender que é desenvolvimento humano. Tipo, nós somos seres humanos. E a gente tá em desenvolvimento. Uhum. Só que aí a gente coloca outras coisas em desenvolvimento. Tipo, desenvolve a carreira. Desenvolve família. Desenvolve mil coisas. Mas tem o seu desenvolvimento enquanto humano. O que você pensa. Suas crenças. O que pode... O mindset que é tão conhecido. Que é esse sistema mesmo. Que a gente fala cerebral. As sinapses. Você ter toda uma construção de um mindset limpo. Positivo. Pra realmente te levar pro lugar onde você quer alcançar. Porque tem gente que é super determinada. Mas dá uns bugs. Dá uns bugs. É. É verdade. O livro é um livro de insights. Tem 30 capítulos. E cada capítulo vira mais do que um. Mas na maioria das vezes é tipo um grande insight. E aí eu conto uma história que aconteceu comigo. Ou com alguma pessoa que eu conheço. Mas mais pra ilustrar. Então não é um livro de histórias. Mas tipo, tem um capítulo aqui em específico. Que é o Não Aceite Críticas Construtivas de Quem Nunca Construiu Nada. É uma verdade. Porque eu passei por uma coisa absurda. Eu tava na malhação. E aí eu pensei, cara, eu tô só na malhação. Tipo, só, né? Uma pessoa. Vou fazer uma peça. Não vou ficar dois anos só na novela. Eu tenho que atuar em mais algum lugar. E não conseguia fazer cinema, né? Pelo tempo, tal. De estar lá no Projac. Produzi um espetáculo. Peguei dinheiro. Eu sempre fiz isso. Eu tirava dinheiro de um lugar e levava pro outro. Então eu pegava todos os meus public posts do mês, do ano. E transformava numa peça de teatro. E eu fiz isso. Contratei um diretor. Na época eu não lembro. Acho que foi uma indicação. Se foi alguém aqui do Rio, contratei e tal. Cara, no último espetáculo. É, foi no último espetáculo, no último estado, que foi aqui no Rio. Ele chegou pra mim e eu atuava, além de produzir, óbvio. E aí eu abri a peça com monólogo, denso. E antes de eu subir pro monólogo, eu estava fazendo xixi. Tipo, literalmente xixi. Do barulho, tá? Assim, o xixi da privada. Ele entrou no banheiro. Tipo, banheiro com várias casinhas. Ele não entrou onde eu estava. Eu estava de porta fechada. Mas ele sabia que eu estava lá. Ele, tipo, não sei. Você atacou comigo. Era algo pessoal. E ele começou a falar. Você sabe, né? Que você só está fazendo essa peça porque você está pagando. Se tivesse feito um teste pra te escolher, não teria sido você. Você só consegue atuar porque você paga. Porque você produz. Não, acho que ele nem falou produz. E olha que loucura. Era o meu primeiro projeto como produtora. Hoje eu já tenho mais de 25. Se eu tivesse parado nesse cara, eu não teria feito tanta coisa. Tipo assim, eu estou produzindo agora um filme no Japão. E é óbvio que eu só faria um filme no Japão se eu produzisse, caralho. Óbvio! E que bom que eu vou lá e vou fazer. Mas por que a pessoa tem que desmerecer a outra? Então, esse capítulo mexeu muito comigo. Eu sempre falo dele. Porque a gente fica ouvindo gente que nunca construiu nada, cara. Você chega pra pessoa e fala Olha, eu vou abrir uma loja de salgadinho. A pessoa, não. Não, porque eu já abri. Porque fulano já abriu. E daí, a minha experiência é minha. Então, assim, eu adoro fazer isso. Sabe, a pessoa me humilha, eu cato a humilhação dela. E transforma. Coisa do signo de leão. Eu sei que eu vou fazer uma comparação muito básica aqui. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que estão lá no seu perfil hater. O famoso hater, né? O famoso. Começa. Ai, nossa, que feia. Ai, você não sou... Aí, eu fico... Primeiro que eu olho aquilo, eu rio. Eu falo, tá, cara. Mas por que você tá perdendo o seu tempo pra me dar engajamento? Porque se você tá comentando, você tá engajando. Aí, você vai ver o perfil da pessoa. O perfil é bloqueado. Não tem foto. A pessoa não fala nada. Eu falo, gente. Porque nós, como artistas... Mas na bio dela tá escrito o quê? Seja luz. Com toda certeza. Grat luz. Sério. Ou tem um salmo. Eu não sei o que acontece, mas no perfil de cada hater tem um salmo na bio. Olha, eu... Eu começo a te mostrar. Eu não generalizo. Porque eu vejo isso, eu fico chocada. Mas só que eu fico, assim, eu fico só impressionada porque, assim, eu sinto falta de um pouco de apoio, no modo geral, assim, das pessoas, sabe? Porque é aquela coisa. Se você não construiu nada, se você vai criticar o outro, não tem ponto, não tem objetivo. Então, tipo assim, me mostra o que você sabe fazer. Eu acho que o maior exemplo não é o que você fala, é o que você faz. Então, se você mostra, tipo, olha, você não vai chegar aqui porque você não tem isso, isso e aquilo. Ótimo. Show de bola. Então, você tá me ensinando alguma coisa. Mas agora você vir falar pipipopopó no meu Instagram, não tem como. Eu acho que, no modo geral. O que é a sua opinião? É. Você já ouviu falar de pesquisa de mercado? Uhum. Toda vez que alguém vai lançar um produto novo, a pessoa vai lá e faz uma pesquisa de mercado. Sim. Então, ela coloca aqui, que nem uma cabine num filme. Uhum. Né? Que primeiro exibe o filme pra um certo público, 200 pessoas, faz um questionário. Se as pessoas colocam lá que se incomodam com a cena final, eles simplesmente trocam a cena final. Uhum. E é mais ou menos assim, com pesquisa de mercado. Então, vou lançar um salgadinho, vou trazer aqui 20 pessoas ao meu redor e vou falar, vamos todos provar o salgadinho. Uma pessoa vai falar, tá murcho. A outra vai falar, nossa, tá muito bom. Tá uma constância, só crocança um negócio. A outra vai falar, que sabor incrível. A outra, que sabor horroroso. Quem tá certo e quem tá errado? Nenhuma das pessoas. Uhum. A única coisa é que essa... Eu não sei nem porque eu fui fazer isso. Eu era pobre, muito pobre na época. E eu ganhava 300 reais pra fazer isso. Então, eu ia lá, felizona, tomar uma nova coca pra falar o que eu achava da Coca-Cola Zero e ganhar meus 300 reais embora. Mas hoje eu entendo porque eu tava lá. Porque é muito importante você entender o que é a opinião do outro e onde ela tá baseada. Uhum. Ela tá baseada, primeiro, no meio da pessoa, onde ela tá no momento. Porque, às vezes, a pessoa pode estar com você, falando uma opinião, mas tem uma pessoa ali e ela quer atingir... Enfim, são muitas circunstâncias. Uhum. Então, de fato, a nossa opinião nunca vem pelada, nunca vem nua, ela vem revestida de tudo aquilo que a gente é, que a gente pensa. Então, quando você vê uma opinião do outro, sério, sem ser clichê mesmo, ele só tá falando dele. E é aquilo que ele pode te dar. Então, se a pessoa tá ali, tipo, cara, nossa, que garota feia, que garota chata, ou essa garota só atua porque ela produz... Sem problema, aí você só fala isso porque é o que você pensa. Né? Então, eu sempre devolvo pras pessoas, como diz meu terapeuta, com consciência anexada, aquilo que pensam de mim. É, porque não é meu, eu não posso ficar com isso. Uhum. E, sabe, uma coisa que eu fiz quando eu era muito mais nova, eu não tinha muito essa consciência de que o que a pessoa tá falando pode dizer muito sobre ela, mais do que sobre mim. Uhum. E eu, pequena, jovem... Mais nova, né? É, poxa, enfim... Eu também não. Uma criança, né? É, eu sempre trabalhei com meu pai, sempre, claro, o meu, pô, meu maior ídolo, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com ele, meu Deus. E eu, pequena, claro que eu tinha oportunidade de trabalhar com ele. Só que as críticas que eu recebia era, você só está aí por causa do seu pai. E eu estava ali por causa do meu pai, mas eu não estava ali porque eu fui obrigada, não foi porque eu não merecia, porque eu fui atrás. Aí o tempo foi passando e eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, lá no fundo. Falei, caramba, será? Eu, peraí, mas eu estudo, eu tô aqui. Poxa, meu pai não deixou eu fazer nada se eu não tivesse estudado antes. Porque eu falei, eu quero fazer isso, ele, uhum, vai estudar. Então, eu fui estudar e tal. E isso ficava na minha cabeça, tipo, cara, será que eu só tô aqui por causa dele? Não é possível. Aí, eu com 10 anos, falei assim, vou estudar em Nova York. Pronto, cabelo. Com 10 anos? 10 anos de idade, tá? Falei, tentei entrar num curso, se chama Stage Door Manor, que eles fazem preparação pra Broadway e pra tudo. Aí, eu ia lá e aí me rejeitaram porque não tinha nenhuma brasileira ainda lá. Então, era só americano, enfim, tava lá. Tentando, tentando, passei dois anos tentando. Consegui. Fui lá. Com 12? Com 12. Sozinha, tá? Era numa cidade chamada Liberty, que era, enfim, mora em pouca de Manhattan. Sozinha, meus pais não foram, tive que ir sozinha mesmo. Cheguei lá, tal, fiz peça, tal, não sei o quê. E foi muito difícil, claro. Também não tinha nem telefone lá. Tinha, tipo, você não podia ligar pros seus pais, era por fax. E aí, lá foi uma coisa, tipo, desafiadora. Que aí, no final, eu sempre gosto dessa história porque eu aprendi muito. No final dessa temporada toda, tinha um dia que todo mundo tava agradecendo, tal, não sei o quê, os professores. Eu tava muito cansada, tava exausta. Tava arrumando minhas coisas. Falei, não, gente, vou dormir de pijaminha. Vibes, assim, já quase dormindo. Chega minha amiga, me cutuca. Fala assim, levanta aí, vamos lá. Falei, vamos lá pra onde? Não, vamos lá, a gente tem que ir, a gente... Pô, despedida, tal. Falei, putz, tá bom, beleza. De pijama. Fui. Tava descendo, né? Cheguei lá, conversando com a minha amiga, tal, não sei o quê. Aí, de repente, eu escuto. Não sei o quê, Lívia, Aragão, não sei o quê. Best achievement in drama. E eu... Que isso, gente? De onde tá vindo esse som? E era um prêmio que eu ganhei de melhor atriz em uma peça dramática. Com 12 anos. Com 12 anos nos Estados Unidos. Na Broadway. Na Broadway. E eu lembro da cara do meu pai, assim. Quando... Porque na saída, eles vieram me buscar, né? E aí, eu toda feliz. Tinha um programa de férias, um X tempo que você passou lá. Exatamente. E aí, na volta, eu fiquei pensando assim. Eu falei, caraca, cara. Eu tive que ir pra outro país. Tipo, sem seu pai. Aham. Pra você entender. Porque o problema é que quando o outro fala muito, tem uma parte nossa que acredita. Exatamente. E esse é o pior problema. Porque o outro é o outro, não é você. Então, você não pode pegar aquilo. Porque você nunca pensou aquilo. No fundo, no fundo, você acorda e dorme todos os dias sendo você. Então, você sabe o quanto seu pai te ajuda ou não te ajuda quando você vai lá e consegue o seu papel. Então... Exatamente. E foi muito gratificante. Eu falei, gente... Que lindo. Eu fiz por mim mesmo. Tipo, isso foi até uma motivação. Isso que você tava falando de... Ah, eu vou pegar uma crítica ou alguém que me humilhou e eu vou transformar em algo bom. E pra mim, isso foi a melhor coisa. Porque eu falei, cara, agora ninguém me segura não. Porque eu vou fazer o que eu quero fazer. Vou pegar o dinheiro da minha publi e vou investir nos meus sonhos. É isso. Que é isso. É sobre. E eu tenho certeza que, assim... Tem muito disso no livro. Você começou assim e você faz isso até hoje, né? Porque você tem, tipo, 10 CNPJs. E é sempre assim, um movimentando o outro, que liga no outro, que movimenta o outro e por aí vai. E como é que começou esse seu lado mais empresário, assim? Cara, olha que louco. Ele começou por conta da atriz. Caramba. Porque quando eu tinha oito anos, eu falava... Oito não, com cinco. Eu ficava atuando em casa. Tipo, criança, né? Meio denso. Porém, via muita novela. Fazia cena de tiro e aí escorregando pela parede, chorando. Aí minha mãe, assim, fazendo tricô na sala. O que essa menina tem? Sabe qual era o meu filme preferido? Quando eu tinha, tipo, sete anos de idade? Fantasma da Ópera. O meu era Chamas da Vingança. Você lembra com Deus é Washington, Dakota? Era tipo assim... Uma criança assistindo essas coisas, gente. Como assim? Não é? Estranhíssimo, né? E aí, sei lá, eu me achava parecida com a Dakota Fennin. Quando eu era novinha, né? E aí eu olhava assim e falava... Gente, eu quero estar lá também. E pra mim era aquela caixa. Eu não vou até entender que era uma TV e tudo isso aqui. Mas enfim. Então foi o lado atriz que começou, começou... Aí com 18, a minha mãe ficava assim... Juro, vai trabalhar. E eu indo fazer a malhação. Aí eu, mãe, agora eu tô indo trabalhar. Tá bom? Tá legal? Você tá assistindo? Porque quando eu era mais nova era isso. Eu sou atriz. É, qual a novela da Globo? Aí você, caramba, com oito séries... Oito séries em canal fechado, você ainda assim... Eu me sentia menos atriz também. Porque eu também me coloquei nesse lugar onde a sociedade, né, colocava a gente. Então eu meio que aceitei uma época. E aí quando passou a malhação, eu fiz a peça e eu falei, calma. Ok, consegui o que eu queria. Porque eu queria muito fazer malhação. Quando eu era novinha, eu assistia. Desde a Malhação do Cabeçã, eu ficava um dia que eu quero estar lá. Então tá, eu consegui fazer malhação. E agora? O que eu quero da minha vida? E aí eu comecei a lembrar o quanto eu era feliz fazendo cinema. Porque quando eu era mais nova, acho que 15, 14, eu protagonizei um filme que eu fiz uma personagem cega. E eu era muito nova, tá? Eu lembro da pesquisa, de laboratório. Fui em vários lugares, assim. Então foi forte pra mim. O cinema mexeu comigo. Eu só tinha feito papéis de drama. E eu falei, cara, eu acho que eu quero ir mais ali, nesse lugar. Beleza, eu voltei pra São Paulo. Isso eu saí da Malhação com 19. Aí fui pra Los Angeles, morei lá um tempinho. Conheci uma galera. Comecei a produzir umas coisas. Eu não sabia que eu tava produzindo. Eu só, tipo, tá, você precisa do quê? Um roteiro? Beleza, vou reunir. Tipo, até entender que isso era uma produção. Levaram anos, na verdade. Ia juntando as pessoas. Aí voltei pro Brasil. Aí lá em Los Angeles, eu tive a ideia do nome da minha empresa. Young Republic Filmes. E eu conhecia um diretor, que eu era, tipo, assim, amiga. Que o resto era da Globo, gente. Né? Que se ouvia falar o nome. Cheguei nesse diretor que eu conheci e falei, Oi, você quer abrir uma produtora? Porque eu tô com investimento. Eu vou abrir. Você quer vir junto? Foi assim, tipo, quero. Tá bom. Liguei pro contador, liguei pra minha mãe. Liguei pro contador da minha mãe. Abrimos o CNPJ, vim pro Brasil, abri aqui no Brasil. Começou. Então, a primeira foi a Young. Só que como eu já era twitteira, blogueira, instagramers, youtubers, precisava de um CNPJ pra essa prestação de serviço, que veio com 16, porque eu era emancipada. Então, veio a CNPJ primeiro, mas a primeira empresa que eu fundei, não sou eu mesma, né? Seria a produtora. E aí, quando eu vi, minha filha, não sei o que aconteceu. Aí eu lembro do meu sócio com três anos de empresa, falando, cara, você é uma puta produtora, vai estudar. Eu falei, é verdade, eu nunca estudei produção. Tô fazendo aqui, mas e aí? Fazia. E eu não tinha dinheiro pra faculdade de cinema na época. Lá em São Paulo, só tinha em um lugar, era muito caro. Então, assim, pra mim, quando chegou a época de fazer faculdade, eu vi que eu não ia ter o dinheiro, fui fazer publicidade de propaganda, mas pensei, um dia eu vou cursar cinema sem fazer publi, mas eu ficava, vou estudar na FAP, um dia eu vou, eu vou conseguir. Ainda não chegou, mas... Agora não tem tempo também, né? Mas foi muito legal, aí começou com a produtora. Aí foi migrando, assim, a produtora veio esse laboratório criativo, que é o Young Lab, depois, mais pra frente, veio o Gabi Shop, que é a minha empresa que sempre vendeu meus licenciamentos, e agora a gente tá focada em produtos digitais. Aí eu entrei no Aprendiz, que é um programa, um reality show de negócios. Ah, verdade! Ah, verdade! Agora, caramba! Daí eu lembrei, foi isso, porque antes eu só tinha a produtora, saí do Aprendiz, começaram a me ligar. Oi, vem ser minha sócia, vem ser minha sócia, eu fiquei... Como que é ser sócia? Tipo, assim, eu não sabia. Como é que funciona? Eu não entendia tipos de sociedade. Tipo, eu nunca imaginei que uma pessoa só poderia ter mais de 10 CNPJs, porque existem categorias dentro da sociedade. Sócio-administrativo é quem toca. Então, dentro de um restaurante, o sócio-administrativo pode ser o gerente, por exemplo. Você pode convidar o seu gerente para ser seu sócio, ou um dos sócios mesmo que ficam mais focados na operação. Então, vai estar ali todo dia. E eu tenho dois restaurantes, mas eu não sou a sócia-administrativa de nenhum deles. Então, eu não preciso estar lá para ver se o prato está quente, está frio, se o sabor está certo, não está. Então, eu fui entendendo, me colocando, e eu acho que o Aprendiz abriu minha mente muito. Então, hoje em dia, você também, você está com um restaurante também agora, né? Eu virei sócio-investidora de algumas empresas. De outras, eu sou... Deixa eu lembrar os nomes. De outras, eu sou só essa mídia for equities. E de cinco, metade dos meus CNPJs, eu fundei mesmo. São empresas minhas, investimento próprio, tudo que eu estou levando aí há uns anos. Meu Deus. Vem cá. Com tudo isso, tudo isso mesmo, eu acho que vem a questão do time management. Como é que você faz? Por favor, me explica como é que você faz para lidar com tanta coisa. Já estudei quatro cursos de produtividade, todos me ensinaram. E sabe o que eu fiz com tudo que eu aprendi? Nada, eu vivo. Cara, de verdade, eu queria muito falar lindo e falar para você que todo domingo, tipo hoje, eu sento para fazer minha agenda. Não, tem condições. Eu estou gravando uma série, no meio da série, o sócio liga, porque dá um problema lá no Lady Driver, aí resolve. Ah, mas você consegue ver CNPJ aqui, faz isso outra coisa. Aí a mulher de São Paulo Fashion Week já quer me matar, porque eu já tinha que ter enviado documentação. Porque eu também inventei, dez CNPJs é uma coisa que consome, mas eu inventei oito carreiras ao mesmo tempo, isso consome mais? Pouca coisa, amiga. Nossa, pouca coisa. Porque eu resolvi fazer tudo para, como eu digo assim, linear. Então, tipo, a carreira de atriz, ela está aqui. O que uma carreira de atriz tem? Ah, eu tenho X filmes por ano, tantos que eu vou produzir, tantos que eu vou atuar, em tal, tal língua, que agora eu estou aprendendo em japonês. Mentira. Para atuar em japonês. Caramba. É, vou na decoreba mesmo, né? Por enquanto, daqui a pouco vai sair. Mas eu pedi para a professora para eu saber falar o mínimo, então eu comecei aulas. Que maneiro. É, vamos ver até onde vai. Até quando você aguenta? Eu estou indo. Eu vi o roteiro, eu comecei a imitar, tipo, ah, quando você curta, o cara olha e fala, ah, acho que dá. Nem sei, não sei, mas a gente tenta. Mas, enfim. Então, eu vou me organizando, mas cada coisa eu respeito muito na sua linha. Então, eu não atropelo as coisas. Tipo, mais ou menos, brincadeira. Tipo, a carreira de atriz. Se eu coloquei desde o início do ano, meta X, e cara, eu não sei como, mas eu realmente tento fazer tudo. Tipo, eu penso assim, atriz cinema. Ah, esse ano eu vou tentar filme, não, não, não. Atriz na TV, atriz no teatro. O que eu vou entregar esse ano aqui? Tá, agora é modelo. Onde está a carreira de modelo? Tem a Ford que me agencia. Mas eu que sento para desenhar com a Ford. Ah, então eu tenho que ter a presença, no caso de Criadoras São Paulo, faz juízo duas temporadas. E pra fora? Vamos para qual país? Porque tem essas coisas. Tipo, meu, é uma loucura, mas é engraçado, assim. Quando eu estou andando em carro de aplicativo, eu fico, imagina, as motoristas, né? Elas devem, tipo, oi, sim, não, pode emitir para mim a nota. Imagina, obrigada. Fala, que elenco. Pode ser, eu tenho essa pessoa, sabe, pra você? Tipo, mas a gente... Tudo junto no mesmo dia. Eu acho você um belo exemplo de que ninguém faz uma coisa só. E é aquela coisa, tipo, antigamente, era se você é atriz, você é só atriz. Ok? Parou por aí. É, se você quiser ser diretora e atriz, peraí. Você não deu certo como atriz? Você vai ser diretora? É isso. Tem... Antigamente tinha muito disso. E eu acho que uma coisa é complementar pra outra. tipo, assim, conhecimento nunca é demais. Se você tá de um lado, você quer aprender a fazer o outro lado, faça, vai atrás, vai estudar. Porque eu acho que é uma coisa complementar. Então, assim, por exemplo, na pandemia, eu entrei pra faculdade de publicidade e propaganda. Eu já tinha me formado lá fora, minha atuação. E aí, porque assim, eu tava... Por que não mais uma? Por quê? Aquela coisa, né? Para estudar. Que nem aquela frase. Como é que você faz tudo? Como é que você dá conta? É, eu faço tudo mal feito. Pelo amor de Deus, não! Esse livro... Gente, mas nunca não feito. Só faz, faz. Sem exigência. Mas então, eu falei, eu quero saber o outro lado. Eu tenho um lado muito criativo. Então, eu fui atrás. Falei, cara, eu quero usar minha criatividade pra uma coisa que eu amo. Vamos... A internet tá aí, a galera tá aí. E você é muito ligada à internet, né? Eu sinto que... que você puxa tudo que você faz. Você também engaja muito na internet. E você... Você gosta muito de estar em rede social? Ou você acha que tem um momento que você fica, ah, eu não aguento mais a internet? Claro que eu tenho momentos que eu não aguento mais a internet. Inclusive, eu tava almoçando com um amigo ontem, eu falei, quando você tem? Ele, 32, peguei na mão dele, falei, vem cá. saudade de quando não tinha Instagram. Você não sente? Às vezes, ele, nossa, verdade. A gente brincava de... Verdade de desafio na rua, na calçada. Tipo, real mesmo. É muito legal, mas eu tenho dias que eu esqueço. Ah, gostou do meu. Ontem eu esqueci. Inclusive, entrei no seu Stories, falei, gente, será que tá confirmada a gravação? Você não tinha postado nada? Ainda pensei... Tava gravando. Vocês igual a mim. Não, mas é bom. Tem que ter uns dias também de sumir. E uma coisa que eu gosto muito daqui é exatamente isso. Você tem um momento que você tá com uma pessoa presente. E assim, a gente também tá vivendo num mundo, num tempo, espaço, que todo mundo tá muito ansioso porque a ansiedade é aquela coisa do futuro, né? Você não viveu o presente. E eu acho que esse podcast me deu uma oportunidade já pessoal, assim, além do profissional e tudo. Pessoal de poder estar presente com alguém. Tipo, trocar com alguém. Porque, por exemplo, é... Olhar no olho. Nossa, isso... Isso, poxa, saudade disso, sabe? Não é aquela coisa. Pandemia também estragou bastante isso. Sim. Das pessoas também ficarem um pouco pós-pandemia tiveram alguns efeitos colaterais. Sim. Do tipo, as pessoas ainda são um pouco antissociais ainda. São muito. Ou querem, tipo, viver loucamente. E tá tudo bem porque... Ou então ficar nesse lugar. Eu achei isso muito doido. Tipo, ah, eu fiquei dois anos sem te ver. Então, hoje a gente não é mais amigo. É. Não tem isso. Mas eu pensei que loucura, né, cara? Porque todo mundo teve uma pandemia. Uhum. Imagina se eu desfizesse todas as amizades que eu fiz em dois anos de pandemia, não? Não. Você fica brava quando eu não te dou um parabéns de aniversário? Amiga, não. Eu tive já muito isso, mas hoje eu fico... Sabe o que me deixa brava em relação a pessoas? Isso que eu acabei de falar. Por isso que eu soltei do nada. Isso que é uma dor minha. Eu não sei se fazer isso, então eu não consigo entender quem faz. Mas, tipo, eu tô te vendo hoje, tá? Daí eu vou embora ali, vou pra Austrália, vou trabalhar. Você vai trabalhar no Acre, cada uma num canto. A gente volta. E aí, Li, como você tá pronto? Agora eu vejo você no aeroporto e tipo, eu penso, não, faz um ano que eu não vejo ela. Eu vou tratar mais ou menos. E aí, bem? E saio andando. É só isso que me incomoda em relação a pessoas. Mas aí também você começa a entender que é o que a pessoa pode dar, né? Fernanda Souza, eu tô aí pra ensinar. Você viu o vídeo? Não. Que isso? Eu vou te enviar esse vídeo maravilhoso. É. Que ela fala sobre pessoas, as relações. Ah, mas eu fui traída, mas eu não sei o quê. O que você acha disso? Nada, gente. É o que a pessoa podia fazer. Não, mas peraí. A pessoa bateu na sua cara. Pois é, galera. Mas é o que dava pra ela fazer. Naquele momento. E a minha terapeuta, ela fala isso pra mim. Ela fala, olha, toda vez que você olha pro seu passado e algo te doer, você pensa assim, a pessoa fez o melhor que ela pôde. Do jeito que ela pôde. Mas é pra você. Você ainda vai achar isso ruim, mas é o melhor que ela pôde. Tipo, ah, mas o meu namorado foi, sei lá, grosseiro comigo. Cara, naquela hora, de acordo com o que ele era, com tudo que ele tinha pra dar, ele fez o melhor que ele pôde. E é isso que ela fala no vídeo. Depois eu te mostrei, é muito bom. E por falar em terapia, você faz terapia, né? Das mais loucas. É, eu sou sincera. Conta pra gente um pouco. Eu fiz muito tempo terapia como psiquiatra, já fiz, não, já fiz, uso de remédio também pra ansiedade, mas faz muitos anos, uns oito, que eu faço terapia holística. Ai, que legal. acho que desde os treze. Comecei com reiki, quando eu era mais nova, eu vou em centro espírita desde que eu nasci, na barriga da minha mãe. Então já tinha, já tomava passe, já tinha energização. Eu lembro que quando aconteceu isso aqui, eu fui lá no centro, ah, faz uma cirurgia aí. Aí ele, não, você vai ter que fazer cirurgia de verdade, na Terra mesmo, mas vai dar tudo certo. Então eu sempre fui muito crente nessas coisas mesmo, super acreditava, até hoje acredito muito. E aí hoje eu sou mais focada em apometria cósmica. É que são tecnologias, né? Elas vão sendo reveladas. Então tipo, uma das primeiras a chegar foi o reiki. Sim. Depois do reiki, o teta healing. Muito bom também, pra desprogramar a crença. Depois do teta, aí tinha outras terapias da... Cromaterapia? São aquelas das cores? Eu não queria não falar errado, acho que é, não é da cor? É um que tem um pêndulo? Isso. Eu não sei o nome. Mas essas coisinhas de pêndulo, nossa gente, esqueci mesmo, mas tudo que tem luz, cores, assim, eu lembro de deitar na máquina e ela ficar passando em cima dos meus chakras, umas cores. E hoje eu estou apaixonada pela apometria cósmica. Eu me encontrei. Como é que funciona? Que loucura! Tô super, tipo, tentando entender. Nunca tinha ouvido falar. Apometria é esse lugar do estalar dos dedos, só que aí, esse lugar cósmico é um lugar de tratamento cósmico. Então, assim, você já ouviu falar na cosmologia? Mas, eu mesmo. Cosmologia é um desdobramento da ciência que estuda toda a origem do universo. Mesmo, assim, tipo, da origem da bactéria, do micro-organismo, de tudo. E a cosmologia, ela é essa área da ciência focada em explicar pra gente de onde nós viemos mesmo e de onde o universo veio. E essa área de apometria cósmica, ela vem desse lugar da cosmologia também. É como se você... Existem mil tipos de terapia dentro desse desdobramento. Tipo, você voltar pro útero da sua mãe, fazer uma ressignificação. Como se fosse... Eu conheço como hipnose. Pode não ser isso. Tem uma parte hipnótica. Tem, tem. Tem uma coisa assim. Aí, a primeira vez que eu fiz com ela, eu fiz pra me limpar. Tipo assim, ai, tô mal, tô me sentindo pesada, quero me limpar. Menina, no meio da limpeza, voltei várias vidas. Falei pra ela, que isso, tô numa cozinha. Minha mãe tá aqui, meu Deus, é a minha mãe dessa vida. Mas ela tá de outro jeito, mas eu sei que é ela. Aí, eu comecei a pensar, mas como que eu tô vendo tudo isso? E aí, tinha umas horas que apareceram pessoas. Tipo, vai, você apareceu lá. Aí, eu pensava, não, não precisa, eu tô vendo ele ver. Não precisa, não precisa, eu não vou contar pra ninguém. Aí, a mulher, você tá vendo ela? Tipo, ela via junto comigo. A mulher é a Pathy, que hoje é meu terapeuta há dois anos. Louco, assim. Aí, eu comecei a indicar pras pessoas. Comecei a falar em podcast, fui no PodPá, falei da Pathy. Inclusive, no PodPá, eu falei da Pathy. Deu seis meses, eu tava no aeroporto de Congonhas, um cara do nada. Tipo, do nada, assim, me perguntou, Gabi, eu falei, oi. Você é Gabi, né? Eu falei, sou Lopes, prazer. Ele, Gabi, eu morava no México, eu tava muito mal com a minha vida. Tipo, assim, querendo me matar mesmo, não conseguia. Tava mal, eu não sei o que tava acontecendo comigo, mas eu tava muito mal. E tudo que eu queria era voltar pro Brasil, trabalhar no aeroporto aqui. E olha a minha roupa, eu tô trabalhando no aeroporto. Eu peguei o telefone da Patrícia, minha vida mudou, obrigada. Mano, o cara saiu, eu fiquei assim, ó, chorando. Parada, em choque. Meu Deus. Porque eu sei a mudança que teve na minha vida. Eu sei como cada desprogramada que eu dei ali e reprogramei pra um outro lugar, mas a ver com o meu propósito, eu tô indo, entendeu? E aí eu vejo mesmo, e é muito foda, porque esse lugar do não egoísmo, do tipo, meu, foi tão foda pra mim, você precisa fazer também. Sabe? Aí eu comecei a ficar assim, eu fiquei, calma, segura, você não pode obrigar as pessoas a fazer. É. A gente, às vezes, é muito apaixonado por uma coisa, a gente quer, tipo, gente, isso aqui é a melhor coisa. Mas aí a pessoa pode criar um bloqueio, né? É isso. E eu... Então eu deixo livre, mas eu adoro dar de presente pro Léo Picom, fez aniversário agora, falei, tá aqui o telefone da Patrícia, já anda, por favor, sua consultinha tá paga. Agora já sei minha estratégia, você também, amor, daqui a pouco. Vou ter uma consulta também, vou mandar só o telefone da Patrícia pra você. Eu pago mais pras pessoas do que pra mim já, já tô assim. É bom o seu jeito de ajudar as pessoas, né? Mas você vai ver como é legal mesmo. Ah, eu quero fazer assim, eu quero ler. Depois eu vou contar tudo aqui. Eu vou falar como é que foi. Você sabe que eu estudei informática uma época? Minha mãe, sério, ela é a melhor personagem de uma história. só mais uma coisinha, né? Só mais uma coisinha. Eu tinha 16 anos, vamos lá. Eu tinha 16 anos, a minha mãe, vai trabalhar. E eu, mas eu tô trabalhando, tô querendo dinheiro. Não, filha, trabalhar, chega, você vai estudar. E eu, o que você quer que eu faça? Vamos que eu vou fazer o que você quer, o que você quer que eu faça? Vai estudar informática. Eu fui estudar informática. Não é, Fito, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Tipo, um lugar de ponta, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tá bom, primeira aula. Bom, vamos aprender sobre a calculadora. Aí o professor pegou uma calculadora na mão dele, falou assim, tá vendo isso aqui, uma calculadora? Pra ela existir agora, na minha mão, eu programei. E é isso que vocês vão aprender aqui, programar calculadoras. Eu pensei, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Onde eu vou usar a calculadora? Mãe! Aquele desespero, assim. Menina, eu só sei que eu saí de lá, tirei nota 9, 10, e a única matéria da vida que eu tirei 9, 10 foi tipo informática, que eu não queria ir. E o professor, no final, super fofo, falei, você não quer um estágio? Porque a gente pensa que eu trabalho e super quer você. E eu, não, eu quero ir pra novela, eu não sei, minha mãe me colocou aqui. Resumo, só quero explicar, eu também olhava pra isso e achava um episódio estranho na minha vida. De 80 anos, que eu fiz um monte de coisa, mas eu olhava e falava, isso é bem estranho, mas hoje eu entendo. Olha o que eu vou falar aqui, é polêmico. Polêmico. Pra existir, esse aparelho celular aqui, alguém programou pra ele estar aqui, certo? E quem programou a gente pra gente existir? E aí começou a ir. Então, a informática na minha vida me trouxe esse lugar de sair desse corpo aqui e começar a enxergar um pouco mais além. E é isso que mantém a gente vivo, a gente pulsando, talvez de onde vem energia pra fazer tantas carreiras, tantas coisas. Eu acho que era desse lugar espiritual mesmo. E eu não tinha linkado informática com espiritualidade. Só que tem a ver, porque a gente também tá dentro de uma programática sendo rodados. E esse lugar da Pátia, eu sempre falo que é o lugar onde você altera a sua programação. Então, se você vai com um negocinho aqui, com um negocinho aqui, com uma programaçãozinha aqui, dá pra você ir lá atrás, dá pra você alterar a linha do tempo, dá pra você fazer coisas através da regressão da hipnose. E aquelas, eu sou a prova disso. Mas você é a prova disso. Você é a real mesmo. Tô mudando muito minha vida com isso. E é muito bom, porque assim, é legal você poder dividir um pouco de experiências que, não digo não convencionais, mas que as pessoas não falam muito sobre. Entendeu? E eu acho bom, porque você fala abertamente sobre isso. Porque assim, a gente tá muito acostumado com tipo, ah, terapia, mas existem tantos tipos de terapia, pode ser que, ah, terapia não serve pra mim. Gente, serve sim, mas pode ser que talvez não seja exatamente essa. Tem gente que lida melhor com, como é que fala? Com cores, tipo, se expressa melhor na arte, tem gente que se expressa melhor com palavras, música, tudo, não sei o quê. Tem um lado mais holístico também. Cada um tem que se descobrir. Eu acho que é uma fase de descoberta. E é um processo, né? Tudo depende do seu terapeuta. Exatamente. Já tive terapeutas que foram incríveis, outros que eu senti que não me colocou num lugar favorável e eu mudei. Tá tudo bem. E você é muito, você às vezes, quando você conhece uma pessoa, você fala assim, cara, não tá me descendo dessa pessoa. Você tem isso também? Você é sensível a, tipo, cara, não sei, essa energia não bateu comigo. Eu sou sensível, mas isso é um ponto que eu sempre levo pra terapia. Só que eu também parto de um ponto onde todo mundo todo mundo é bom. Porque essa é a verdade. Tipo, sempre tem luz, mas é que o escombro tapa. E aí o escombro atrapalha um pouco. Mas tem luz. E isso também foi onde me fez me ferrar anos na minha vida. Porque aí eu ficava ali, a pessoa batia na minha cara e eu ficava, não, mas ela tem luz. Me apanhava de novo, não via. Não, não, mas ela tem luz. Tipo, muito lá dentro, lá no fundo tem um buraco. tem. E eu ficava me apegando nisso. Então eu acho que isso foi me deixando bem um pouco ingênua, em alguns momentos boba, outros momentos quase como se eu não visse a verdade do outro. Então eu vou te falar que eu não sou uma pessoa boa nesse lugar, não. Eu juro, eu realmente eu deixo. O crivo não, a pessoa passa no meu crivo. Infelizmente, mas daí depois eu me decepciono e eu já entendi, né? É, mas aí tudo bem aprendendo, né? Mas eu não consigo. Eu não consigo isso. Tipo, ai, tal pessoa não bate comigo. Eu não sei, porque eu já tento bater com ela. Sabe, a pessoa chega e eu já fico assim, não, é sua amiga. Quero ser amiga também, entendeu? E é por isso que você tem um negócio de conseguir juntar pessoas e fazer o tal do networking que eu acho impressionante. Fala, cara, a Gabi nasceu pra isso. Tipo, ainda bem que você tá fazendo um milhão de coisas, porque você conecta as pessoas certas nos lugares certos. Eu acho isso incrível. Mas, e falando mais de você, assim, da sua vida, da sua rotina, num momento que você não tá fazendo nada, que é, obviamente, muito difícil ter esse momento, mas, o que você gosta de fazer, assim, qual o seu hobby preferido? Jogar The Sims. Mentira. Sim, você também? A gente vai jogar juntas online. Eu amo, tá? E eu construo várias casas. Eu também. Você usa o hack? O que é hack? Você tem código. Ah, pera, o código pra dar muito dinheiro na Modern Log? É, é óbvio. Ah, esse eu uso. Ah, então, porque tem que construir umas casinhas assim, maneiras. É, não. É engraçado que às vezes eu ligo pra minha mãe pra desabafar, eu fico, mãe, porque quando você tá com essa coisa, ela fala, vai jogar The Sims. Sério? Por favor. A minha mãe, chegou uma época que eu tô comprando a Burnout, ela falou, o que você faz de bobo? Aí, o que eu faço de bobo? Não, não tem. Quando é domingo e eu não tenho nada, eu vou fazer planilha. Minha mãe, não existe. Sério? Minha mãe falou, parou. Você tem que ter uma coisa boba pra você fazer desligar a tua mente. E aí, mas o The Sims é mais tranquilo, que não é tão, não tem competição. É literalmente pra se divertir como uma arquiteta nas horas vagas e é o que eu gosto. Eu adoro também fazer família. É o nome das minhas famílias. Você sonha em ser mãe? Sonho muito. No mínimo três, sério. No mínimo? No mínimo. Meu Deus. Teria cinco facilmente. Agora? No exato pelo menos. Não, minha primeira gravidez, tudo dá certo. Minha primeira gestação, mas é pós-35. Sempre quis ter filho, sempre quis ter filho mais tarde. Tipo, desde criança eu falava isso. Minha mãe, oi, mas eu parecia que eu sabia assim que eu ia trabalhar muito e eu gosto de ser justa. Não sei, ter um filho agora com essa vida que eu tenho ainda tô plantando tantas coisas, sabe? Tipo, acho que tem pessoas e pessoas pro meu jeito, pro meu tipo, eu acho que funciona trabalhar, dar um gás ainda mais cedo e depois dar um gás na família. E você é muito grudada na sua mãe? Muito. Tipo, assim, sua melhor amiga. É, tipo, mãe, só porque eu peguei no Gabi Weekend. já liguei no dia 15 de manhã. E aí, foi bom? Mãe, Mara, o mãe não. Sabe, assim, tudo. É minha irmã, é bizarro. Nem pode falar isso, né? Meu terapeuta tá vendo. Porque uma vez eu fazia constelação familiar e minha mãe não tava junto comigo, assim, duas amiguinhas indo na água. e não pode, né? Tipo, tem esse lugar de eu sou pequena, minha mãe é grande. Mas eu acho muito legal essa relação também da proximidade da família. Porque eu sempre falo, as pessoas da internet, pelo menos as pessoas que eu recebo mensagens, sentem muito a falta da família. E é uma carência que as pessoas transferem pra quem elas seguem na internet. E é aquela coisa, eu recebo muitas mensagens dizendo, ah, eu amo a sua família. Porque é um reflexo de gente que, assim, talvez não tenha. Então eles recorrem à internet, às pessoas. Então é muito legal você falar que você é amiga da sua mãe. Porque tudo bem. E do meu pai também. E do seu pai também. Que é aquela parceria de você conversar. Eu falo pros meus pais, eu sei que a minha vida tá corrida, ainda bem, porque eu tô trabalhando, tô indo atrás das minhas coisas. Mas eu nunca vou deixar de tomar um café da manhã com vocês. Cafézinho da tarde. Não, isso em você é muito lindo. A gente não vai fazer alguma coisa e aí o seu pai... Aconteceu alguma coisa e você, não, vou ficar com meu pai e com minha mãe. Eu achei tão lindo. Falei, cara, olha, tipo, minha única amiga assim. Foi a farofa? Eu acho que foi, mas é porque meu pai... Não, tiveram duas situações. Uma do seu pai tava mal. E outra, não sei se eu te convidei pra alguma coisa e você, tipo, ia ficar com a família. Eu falei, cara, que foda. Mas eu falo mesmo, eu não tenho essa de... Eu falo, gente, eu preciso estar com a minha família agora. É o momento que eu tenho que ficar. Aí eu achei engraçado eles amam mais os meus pais. Então, assim... Sua mãe é muito legal, né? Eu tô falando sério, meu amigo Davi... Tá, Davi? Ele sempre tá lá em casa quando eu não tô, porque ele tá com os meus pais. Não quer saber de mim, entendeu? Meus amigos, tipo, ah, o cafézinho da tarde com a minha mãe e meu pai... A minha mãe fez bolo, ela trouxe pra aqui. Se você quiser comer, depois toma delícia. Eu vou querer. É, ela adora essas coisas. Aí eu aprecio muito esse momento, porque, cara, é uma família. É tudo que eu tenho na vida. Então, eu acho muito importante a gente amar os pais, estar junto com os pais. Tipo, ter esse tempo de qualidade, porque também é aquela linguagem do amor, né? Você ter o tempo de qualidade. A vida não está tão corrida que você não possa ficar junto com os seus pais um pouquinho. Não tem essa. Nem que seja uma videochamada, pessoalmente melhor ainda. O abraço que libera os hormônios positivos da vida. Então, assim, é muito legal que você também tem isso na sua vida. Às vezes eu tô meio sozinha à noite, né? Porque eu moro sozinha. Eu e meus dois filhinhos, meus cachorros. E aí eu penso, ah, que vontade de fofocar. Pra quem eu vou ligar? Pra minha mãe. Mãe, e aí, filha, você não sabe? A vizinha, tá na na na, fofoca da vida da vizinha. Eu amo. Eu amo. Eu falo, ai, minha mãe é demais. Aí no meio da ligação, uma coisa que eu tenho muito com os meus pais, que a terapia me ensinou, é honrar. Honrar mesmo seu pai e sua mãe. Tipo, honrar mesmo. Às vezes eu tô ouvindo uma música, assim, me bate uma emoção, aí eu pego o celular e começo a digitar. Falo, pai, você tem noção que se não fosse aquela viagem na praia que você levou minha mãe, que vocês foram lá, fizeram uma coisa errada, né, na areia, sem proteção, né, mas olha só, deu em mim. Brincadeira, eu até mais emotivo que isso, mas assim, eu sempre honro eles, sempre que eu posso. Toda semana eu começo assim, a minha segunda, bom dia, como que tá o pai mais lindo do mundo? que fofinho. Como começou a semana pra mãe mais perfeita do mundo? Ela, oi, neném. Então, a gente tem esse lugar, assim, eu sou apaixonada pelos meus pais, pelo meu avô. Eu acho, e assim, eu também tenho essa coisa do carinho no modo geral, porque eu acho que as pessoas, às vezes, só falam coisas positivas pra alguém quando é uma data muito especial. Aquela coisa, dia das mães, ah, eu amo minha mãe, mas você ama sua mãe todos os dias. Tipo, você não precisa ter uma hora certa pra poder dizer que você ama alguém. Que nem eu mando pras minhas amigas aleatoriamente, tá? Ei, saudade, te amo. Aleatório mesmo, faço isso mesmo. E aí, as pessoas acham um pouco esquisito, eu falo, não gente, é porque a gente não pode se privar de demonstrar amor. Isso tá faltando tanto no mundo, por que a gente vai se privar de fazer isso? Mas você só demonstra amor porque você tem. E aí pode parecer meio bobo, mas é real, não é todo mundo que tem. Tem pessoas que elas não se amam. E por elas não se amarem, não se aceitarem, elas não conseguem amar os outros. E eu tenho amigos que é incrível, que eu falo assim, tô no telefone, né? Eu, ah, te amo, beijo, tá, tchau. E aí eu penso, não, não tem nenhum problema, mas eu penso, é isso, eu fico tão cheio o dia inteiro, assim, de amor, eu penso, eu sou estranha às vezes, sabe? Eu abraço árvores no meio do dia. Eu amo. Real, e eu acendo o incenho sete vezes. Eu sou bem estranha, você vai conviver um pouco mais, você vai ver. Tudo bem. E fecha o zíper e vem, o Lucas Grana sabe. Fecha o zíper, porque eu conheço esse do zíper. É, muito, e o que é meu ameioca da terra, da terra o dia inteiro. Sério. Aí eu, tipo, eu encontro alguém, nossa, teve um dia, sabe a Ana Cardoso? Sim. Ela faz uma pegadinha no canal dela. Cara, ela fez comigo, e ela botou a funcionária pra derrubar água em mim, sem querer, a menina caiu. Aí depois ela chorou. Eu só sei que no meio da pegadinha, tava super perfeito, ela toda cronometrada. Eu parei a gravação, falei, Nath, vou ser alguém aqui, que tá com energia muito pesada. Não tá batendo essa vibe, eu só quero uma pegadinha, vou te mandar ouvir, você vai mijar de rir, eu juro. E eu tô muito séria, eu sei lá, vamos limpar o lugar. Limpa, 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 limpa tudo. Eu sou essa pessoa, se eu entro aqui, o negócio também, eu vou falar, nossa gente, tem algum obsessor aqui, sabe? Eu sou essa. O meu irmão me zoa muito, eu chego na casa da minha mãe e fico, ó, flor tá vermelha demais, sabe o que é isso, mãe? Ela vai embora. É um sinal. Aí eu fico assim, na casa da minha mãe, então... Você também é meio louca dos signos? Ou não? Ah, eu sou, quando a pessoa fala, sou taurina puta, já sei. Você é o que? Qual é o seu signo? Sou leonina, meu anjo. Uma leonina canalizada, sabe o que é isso? Justo. Não. Eu amo, então, qual é o seu signo? Peixes. Não precisa canalizar os signos, é por isso que você não sabe. Pode ser, talvez. Quando a gente é do signo de fogo, ou esses signos que, sabe o que você fala assim, ah, eu sou a Ares, a pessoa puta, que pariu. É isso com o leão, né? Eu já falo que eu sou leão, tipo, sempre trazendo um bom humor, porque a pessoa vai falar. Depois ela vai, nossa, caramba, você é leão. E aí, uma vez, tava no estacionamento, eu e pessoas aleatórias, papos aleatórios. Amo. Tava lá esperando o carro da minha mãe, assim, do nada. Aí o cara, qual é o seu signo? Leão. Aí ele, nossa, engraçado, todo mundo fala mal de leão, mas a minha filha canalizou o leão dela. Eu olhei assim pro homem, né, o canalizou, canalizou. Como assim? Trabalhou na terapia, o signo. Aí eu, tá bom, fui embora, mas eu ainda não tinha entendido que era trabalhar o signo. Fui jogar na internet, signo canalizado, fui estudar. Google, eu, vou dormir cedo, eu quatro horas da manhã, como canalizar o signo de leão. E aí eu comecei a ver tudo que deixava o leão lá nas alturas, e eu comecei a entender o leão, porque o leão, o leão, o Ares, Capricórnio, Sagitário, muitos signos são muito incompreendidos. E por isso as pessoas já, pá, nossa, leão, Satanás, não sei o quê. E aí eu fui ver que o leão, primeiro de tudo, o leão anda em bando. Leão gosta de galera, não tem como o leão ir sozinho pra Escócia, o leão vai levar 200 pessoas pra Escócia com ele. E esse é o leão. Minha mãe é leonina, e ela é muito assim. Galera, família, eu sou muito galera. Ela é tão galera, eu quero um monte de filhos, ah, sou meu bandinho, eu só vou viver com eles. Isso é muito bom. Eu acho que é um pouco isso, assim, canalizar o signo, sabe? É que peixes não precisam, então não se preocupe. Peixes eu não consigo entender muito. É um signo espiritual, um signo profundo, peixes, se eu não me engano, era o signo de Jesus. Não era? Peixes era o signo de Jesus. Nossa, eu tô adorando essa aula. Eu tô lembrando, acho que é isso, porque na verdade, a gente acabou de sair da era de peixes, que foi toda a era que regeu a gente. Agora, quando teve, veio Jesus, veio todo, todo esse conhecimento, das religiões, veio na era de peixes. Agora a gente trocou pra era de aquário, que era da tecnologia. A gente tá vivendo, inclusive, um posicionamento no céu, que era o mesmo da época do feudalismo. A gente tá vivendo trocas, crescimento, evolução, esse compartilhamento, ao mesmo tempo, muita tecnologia, e o aquário é o peixe que ficou livre. Até então o peixe tava preso. Agora aquele aquário é como se fosse o mar. Um aquário de possibilidades. Gente, eu tô amando isso. A gente tá numa era incrível, desde 21 de dezembro de 2012. Por isso que tá tudo mudando tão rápido. Faz sentido agora. O carro já voa faz 10 anos. Caramba! Só que a Embraer ainda tá regulamentando o espaço aéreo. Agora em relação aos carros, eu conheço o cara que tá trabalhando nesse projeto. Mentira! E aí ele contando, inclusive o da China, do Japão, já tá mais avançado, já tá voando mesmo. Caramba! É, eu te mostrei uns vídeos. Eu amo a tecnologia. Gente, esses dias, nada a ver com tecnologia, mas esses dias eu vi que Nova York tá afundando, né? Porque parece que 0,2 milímetros por ano. E aí, por conta do peso, né? Dos arranha-céus lá, tá ficando pesado. E tem capacidade de afundar, enfim. Que loucura! Isso acontece com Veneza. Hum, Veneza também. Eu acho que Veneza tem um prazo. Veneza e Amsterdã são mais 70 anos. Sabe o que eu acho estranho? A gente começa a ler essas coisas, a gente começa a ficar meio psíquico. Eu fico muito neurótica. Eu falo, cara, o mundo vai acabar amanhã. Eu preciso viver, sabe? Eu acho que, eu acho que na verdade... Isso é bom também nesse lugar. Sabe, eu fiz a minha primeira viagem pra Paris agora. Eu vi. E eu falei assim, cara, eu vou... Porque assim, eu sempre gosto de viajar com os meus pais. Eu acho muito legal. Mas eu falei, cara, eu não vou ficar esperando não. Eu amo vocês, tá? Não entendo errado. Amo vocês, vocês têm a rotina de vocês, mas eu vou, porque eu preciso viver. Eu quero conhecer muito do mundo, porque você sai da sua realidade, você começa a ver outras pessoas, você volta, tipo, renovada. É outra coisa. Você troca a sua mente. É real. Aquele programa lá, você começa a ajustar a sua programação. Quando você viaja, é real. E eu tenho uma brisa, eu falo brisa, porque eu acho que é brisa mesmo, só pode ser. É tipo assim, quando eu vou pra Austrália, eu penso, caramba, eu tô à frente de onde eu nasci. Eu tô no futuro em relação ao meu nascimento. Aí quando eu vou, tipo, sei lá, Curaçal, que seja, Curaçal, eles estão uma hora atrás da gente. Aí eu fico, Curaçal tá atrás da gente. Sabe uma coisa assim? Uma questão de espaço-tempo mesmo, aqui da Matrix. E o Japão? Cara, Japão, eu tô chocada até agora. Você foi agora, né, também? Fui em novembro. Tô indo pela segunda vez, agora com visto de trabalho. Ui! Cara, isso no filme foi muito doido, assim, porque... Eu desde criança falava que eu queria fazer filme em outros idiomas, e aí eu fui muito mal interpretada. Porque uma vez eu falei, ah, quero fazer filmes em outros países, e meu sonho é atuar com o Will Smith. O Will Smith. Aí eu falei, o Will Smith na época. Aí as pessoas assim, meu Deus, ah, eu acho que ela é de Hollywood. Não é esse lugar. Atuar em outro idioma é atuar em peruano. É atuar em espanhol da Argentina, que é diferente do espanhol da Espanha, e assim por diante. Né, catalão e tal. Então, é uma coisa que é tipo assim, era um sonho. Independente se esse filme vai vincular em algum lugar, não vai. Se vai passar numa faculdade, não me interessa. Eu queria fazer. E aí a primeira vez que eu fui no Japão, conheci um diretor, e ele, ah, eu ganho uns festivais aqui e tal. Eu falei, se eu trouxer o roteiro, a gente filma. Se eu vier e trazer o roteiro. E aí foi, foi menos de um ano, né? Tava em novembro. Cara, sei lá, uns quatro meses. Gente, que incrível. Incrível. Eu amei. Eu te mostro que também. O roteiro tá muito bom, são os simbolozinhos, né? Eu falei, como é que eu falo? E aí, gente? Como é que eu falo? Aí tem um, o elenco é todo do Japão, mas tem uma pessoa no elenco que ela fala português muito bem, e ele me ajudou a escrever como se fosse português, tipo, eu tento lembrar uma palavra do roteiro, tipo, a-k-a-k-e-tsu. Ele escreveu a-k-a-k-e-tsu. Pra você? Perto do simbolozinho, porque daí eu vou saber que é pra eu falar k-a-k-tsu. E o que que é k-a-k-tsu? Não, calma aí. Falei que eu decorei, né? Não, sério, eu vou te mostrar o roteiro. Depois eu me mostro. Que engraçado. Agora, assim, totalmente off. Totalmente off, assim, num programa. Totalmente aleatóriozaço, assim, que a gente tá aqui pra falar disso. Porque, assim, você falou tanta coisa boa, assim, pra quem tá assistindo, pra mim também, achei um momento terapêutico aqui. Mas não era a intenção. Mas o que as pessoas amam também é um conselho amoroso, um bom conselho amoroso de Gabi Lopes. Logo você. É isso. Você é ciumenta? Pra começar. Eu acho que eu sou mais ciumenta com amiga, sabia? Tenho muito ciume de amiga também. Péssimo isso. Tóxico. Eu acho que é tóxico mesmo. Acho bastante. Mas é só isso. Não, é que os namores que eu tive também, você não precisa entrar nesse assunto. Não, não, não. Mas, assim, por exemplo, é ciume de justificante. Não. Não, né? Não. Zero a pena. Mara gosta de amiga mesmo. Fico com... Vocês foram jantar? Não me chamaram? E insegurança no relacionamento? Tenho. Aliás, tá aí um ponto do leão que tem que analisar mais. Mas um dos piores assets do leão é o fato da insegurança. Apesar dele parecer super majestoso, pomposo, por dentro ele é bem nesse lugar de frágil mesmo. Sempre foi muito inseguro, assim. Sabe até no trabalho? Tipo, você sai da cena e fica e aí, fui bem. A pessoa tá aqui, é isso, cara? Você trabalha com isso? Tá de sacanagem? Tipo, o que eu tenho que comentar na sua vida? É, não tem que achar nada de sua cena, não. Então, mais isso. Você já passou por um ghosting? O que que é isso? Ghosting é quando... O que é isso? É aquela coisa, você tá ficando com a pessoa por um tempo, tá, não sei o que, de repente ela some. Ah, meu Deus, eu já fui a ghosting. Você foi a tóxica? Eu fui, Karen. Uma vez eu fui. Porque eu me apaixonei por outra pessoa no meio da relação. Eita. Mas nem pra dar uma satisfaçãozinha pra pessoa, tipo... Não, hoje em dia eu já falei horrores, mas na época eu me assustei muito. Sabe quando tá virando um namoro e você fala Ai, não quero namorar. Aí eu fui, mas aí deu três semanas, não lembro, um tempinho eu conversei. Mas na semana eu só fugi. Porque eu conheci outra pessoa e foi horrível. Mas acho que não, acho que eu que dei um ghosting uma vez mesmo. Acontece. E também tem, agora tem esse termo chamado pocketing. Pocketing, eu tô amando. Pocketing é, tipo, deixar na gaveta? O famoso contatinho? Hum, acho que eu tenho um. Era pra falar que tinha? Amiga, você tá aqui fazendo como você quiser. Eu tô perguntando se você conhecia esse termo. Ah, não. Se você já passou por isso. Amiga, tô passando, né? Contei aí, vamos aí. Mas tudo bem. Super rápido. Não conheci, eu amei. Amiga, supero? Muito. Tipo, acabou, beijo, beijo, tchau, tchau. Não, choro uma semaninha, né? Uma focinha, umas músicas, depois foi também. Tem prazo de sofrência? Eu tenho, uma semana. Uma semana, ponto. É, minha filha, aqui eu tenho que trabalhar. Exato. Não tem tempo. A gente que é adulta não tem tempo de sofrer. Eu brinco que é uma semana, mas o último término doeu muito. Sério, você fica uns três meses meio cafona, assim? Cafona. É, cafona de emoções. Eu uso cafona pra qualquer coisa. Eu tenho dificuldade com a palavra cafona. Eu não uso pro momento cafona da moda. Eu uso pra cafona de emoções. Então, palavra que você adora é falar errado, assim? Cafona. Mas falar errado, tipo, que você não consegue falar... Ah, a palavra... O português é errado. É, o português é errado. Ai, meu Deus, tem... Qual é que eu falei? Eu falei alguma coisa errada hoje que eu fiquei com isso na cabeça que livre, tô livre, sei lá. Uma hora vai voltar. É. Uma hora volta. Ai, várias coisas erradas. Me fala uma coisa. Qual é, pra você, os top três red flags em um relacionamento? Cara, eu acho que primeiro de tudo, e eu demorei, hein, pra perceber isso, mas a pessoa ficar... Ah, você vai? Tipo, mas vai onde? Com quem? Controlar. É, eu acho que uma coisa que me dói, não, deveria doer em todos nós, é quando alguém tira o nosso livre-arbítrio. Sabe? Porque a gente tem amizades que tiram. Quando você vai lá, tipo, esse lugar é lugar tóxico, que a gente falou de ciúme de amizade, é um lugar tóxico e é ótimo reconhecer e fazer de tudo pra não ter mais. Eu lembro que eu já fui muito mais ciumenta do que hoje. Mas, por exemplo, você vê uma amiga lá com outra jantando e você queria estar lá, elas tiveram o livre-arbítrio, elas não te escolheram. Ou então nem lembraram, não foi nada assim também, entendeu? Então, eu acho que assim, eu interferi no livre-arbítrio dos outros e os outros interferiram no meu. Acho que isso é uma coisa que me incomoda, eu acho, uma red flag. Até se eu mesma fizer. Se tiver um relacionamento e começar pro caralho, você vai com quem? Não, isso aí... Até pra eu me observar e falar, caramba, não, você não devia estar... Então, vamos lá, as três. A primeira, acho que é essa. Eu acho que a pessoa não te trata bem. Tipo, porque eu tenho uma teoria, eu acho que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Não, não te trata bem. Desculpa, não tratar os outros bem. A pessoa é incrível com você, ela tá apaixonada por você, ela vai estender um tapete pra você, mas como é que ela trata o garçom? Porque isso, com certeza, não é clichê e vai dizer sim muito mais sobre ela. Porque é muito fácil você tratar uma pessoa bem quando você tem um interesse com ela. ainda mais partindo numa sociedade como ela é construída por um homem que tem o quê? Um tesão naquela mulher. Ele tem o quê? Um amor naquela mulher. Ele nutre um sentimento por aquela mulher. Ele vai fazer... Ele vai mover céus e montanhas por aquela mulher e pelo resto. Exatamente. Então, eu fico de olho como trata as pessoas também. E eu esqueci a terceira pela minha cabeça. Acho que interferindo seu livre-arbítrio... Eu sempre falo do silêncio, aquele tratamento de silêncio. Que a pessoa fica, tipo, sem falar com você. Tipo, ah, alguma coisa... Você me magoou. Aí eu vou lá e não falo com você. Eu fico só te olhando assim e nem falo. Aí você fica mal, né? Constrangida, sem saber o porquê. Porque você não tem aquela conversa. O diálogo é importante, né? Aquela coisa do pilar do relacionamento, o diálogo, né? A sinceridade, a honestidade, a confiança. Eu acho que... Desabafar, se abrir. Eu acho que isso aí é realmente uma red flag mesmo. Que ferrona. A pessoa tá guardando. O que será que ela não tá guardando lá? Claro. E o pior é que a pessoa fica achando que, tipo, ela fez alguma coisa muito errada. Tipo, meu Deus, por que essa pessoa não tá falando comigo? A pessoa que diz me amar, sabe? A pessoa... Meu companheiro, enfim. É. Não, é estranho mesmo. E relacionamento é uma coisa que a gente não vê. Uhum. Você tá apaixonada, quando você vê, você já tá numa relação muito estranha e você não tá nem percebendo. As pessoas de fora percebem, tentam avisar. Uhum. Eu sou super contra aquela frase, aí, namoro de homem e mulher, não meto a colher. Não meto a colher em todo lugar. É, tem que fazer isso mesmo. Não, imagina, eu tô com... Nossa, já aconteceu muito isso, de eu estar conversando com um casal de amigos e eu ser amiga da menina, não do cara. E aí o cara não trata a menina bem. Porra, amor. Eu ponho o cara no elevador, converso com ela, falo, amiga, você tá vendo? Não, amiga, não, amiga, você tem que ver, não tá legal. Uhum. Porque não fizeram isso comigo, então, assim, se eu tenho a chance, eu vou fazer, entendeu? Eu sempre falo isso. É, eu já fiz algumas vezes e sempre eu me dei mal. Tipo, minha amiga parou de falar comigo. Mas eu não tenho... Eu não me importo. Porque depois ela vai ver. Porque sempre vem de um lugar bom. Quando você é amigo de alguém, você quer alertar. E mesmo que a pessoa não esteja com os ouvidos receptivos pra poder receber o que você tem pra falar, uma hora você vai receber. E eu acho isso muito importante. E quando ela se tocar, que era um namoro abusivo, ela vai lembrar? Com certeza. Que você tentou avisar. Lembra aquele dia? Ah, é verdade. É, você tentou. Eu terminava, eu ficava assim, mas por que vocês não me falaram? Mas eu falei, lembra? Aí, vai. E outra coisa, você já teve algum relacionamento de aplicativo? Não. Não? Não. Não teve, mas nunca entrou no aplicativo? Não, já entrei, já papeei, já dei uns beijinhos. Mas quando eu morava fora, em Londres, ficava com vários boys pelaquele época que eu tive com mais contê. Não, mas é público. Mas e qual é a sua linguagem do amor? Servir. É? Muito. Seu top linguagem de amor. Eu até curto, eu curto bem assim, eu não tenho pra mim falar te amo, te amo, demonstrar, mas, tipo, se eu puder te ajudar com uma coisa que você realmente precisa muito, vai fazer diferença, pode me chamar que eu vou fazer com todo o prazer e amor do mundo. Bom. Tipo, real, assim, eu até parei de falar isso, meu terapeuta ficava, para! Mas eu falava, eu amo resolver problema dos outros, os meus não gostam, me dá o seu problema, o que você quer? Quero te ver bem. Quem é minha campeã? Você é pra sua terapeuta, quem resolve os meus problemas é você. E eu resolvo dos outros. Aí ela sai da Salvador Universal, sai. É verdade, a gente quer abraçar o mundo às vezes, cara, loucura, loucura. Agora vamos para um joguinho rápido, pra te conhecer, assim, do jeito mais... Beija, passa. Beija, mata a casa. Vamos lá, tô brincando. São perguntas pra eu te conhecer mesmo, pra você falar sem pensar muito. Tá, tipo bate-bola, jogo rápido. Pode ser. Uma comida preferida? Estrogonofe, isoto, aquelas três, isso, amo lasanha. Não julgo, amo. Top três comidas preferidas, Gabi, qual que você gosta mais? Estrogonofe. Agora fiquei com dúvida. E a que soube churrasco? Amo. A vertente tá incrível, eu achei bem atlético. E japonês. Eu amei. E qual é a música do momento? É... Shutdown, do Murda. Não vou cantar. Tá bom, gente. Dá palhinha pra gente, Gabi. Se você pudesse viver na pele de algum artista, quem seria? Qualquer país, né? Qualquer. Galas, né? Bem facinho. Queria muito um dia na vida da Marilyn Monroe. Nossa. Você viu o filme dela? Blonde. O único que eu não vi é o Blonde. Eu vou ver. Pode ser a vida absoluta. É que eu vi vários daqueles sete dias com Marilyn. Que conta a história de um funcionário lá de um filme que tava com ela. Então, assim, eu amo. Vou ver Blonde. É, vale a pena. Vale muito a pena. Se você fosse um animal, além do leão, do seu signo. Ai, eu ia falar leão. Se você ia falar leão, você se identifica como leão. Cara, não, vai. Como leoa. Leoa. Tigre. Tigre. Eu achei que... Você é chorona? Meio estranho. Tipo, choro em coisas muito bobas pra uma pegadinha do Silvio Santos e não choro no momento que era pra eu estar chorando. Não sei o que acontece. O que acontece? A gente... Mas eu tenho algum problema. O que você tem vontade de aprender que você ainda não aprendeu além do... do japonês? Você tá... Cara, idiomas. Eu queria, tipo, falar sueco, queria falar alemão, queria falar holandês. Mas eu também queria muito aprender coisas de astronauta. Eu queria muito que caísse, assim, no meu colo um programa da NASA pra passar uns 40 dias lá em cima. Amo. Sério? Você iria? Iria muito. Eu, inclusive, estudei isso pra você ir pra estação espacial sem ficar no mínimo 45 dias numa base da NASA fazendo vários exercícios pra não... Olha que bizarro. Pro teu coração não errar batido, literalmente. E quando você volta, é mais rápido ficar lá do que o processo pra ir até lá. Caramba. Você fica um pouco em treinamento antes e um pouco depois. Então, acho que queria muito isso. Só não dá porque tem uns 10 CNPJ que você tem que cuidar aqui, né? Não, um pouquinho. Rapidinho. E você lembra do que você comprou com o seu primeiro salário? Amiga. Primeiro salário. Quando você era bem novinha, né? Eu trabalhava em buffet, eu acho, meu primeiro salário. Ou talvez o que você comprou, tipo, a coisa mais cara que você nunca imaginou que você fosse comprar e você comprou. Minha filha nasci pobre, eu comprei coisa cara até hoje. Como assim? Coisa cara aqui que a gente compra aqui. O telefone ainda que tá custando caro, viu? Nada de bolsa de marca, nada. Tô passando. Ah, eu sei uma coisa que eu comprei com o meu dinheiro que a história é impossível. A primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro, assim, quando eu tinha 18 anos, primeira vez que eu andei de avião, comprei uma passagem, não, 18 não, desculpa, 16. Comprei uma passagem pro Rio e eu perdi. O voo. O voo. Pois eu chorei. Oh, meu Deus. Pobre é foda. Eu chorei muito, ainda foi me levar minha mãe e meu voo, tipo, essa é a conquista da família, ela vai andar de avião. A gente saiu de Osasco, é bem longe, tá? Até Guarulhos. Chegou lá pra eu perder o voo. Tipo, quando eu chorei e a minha mãe, calma, o avião não vai sair de lá. E hoje que eu entendo que é uma ponte aérea, eu fico, pô, eu chorei por isso, não dá pra acreditar. Hoje eu tava aqui, vindo a ponte aérea, eu tô tranquilo, sabe? Pra mim era, meu Deus, o avião. Era muito distante. E agora você já tá indo daqui a pouco pra lua, né? Rapidinho, amiga. Foguete. E o que mais te irrita em uma pessoa? Aquilo que eu te falei, a pessoa ficar criando nóia na cabeça dela que não existe. Tipo, você viu a pessoa faz um ano, você vai ver de novo, trata igual, minha filha, não sei o que você tá falando mal dela por aí, que aí você vai mudar mesmo, a gente vai perceber. Qual o seu filme preferido? A Origem. E, assim... Matrix. Começou. O personagem que você gostaria de fazer, tipo, um filme... A Alequina. Eita! Muito. Tipo, muito. Eu tenho um lado de A Alequina, você acredita? Acredito. Claro, né? Claro! Quando eu tô, assim, na vibe boa, parece A Alequina. E você, qual o seu maior sonho, assim, agora, nesse exato momento? Ai, meu Deus! Eu acho que eu quero trabalhar lá com a NASA, aquilo que eu te falei. Muito bom. Porque, assim, um sonho é atuar em outro idioma, mas a gente tá inventando já, porque a gente... Mas você já tá no caminho. É. Eu acho que fazer alguma coisa, sei lá, ir pra Marte, pra Lua, pra onde quiserem me enviar, mas, tipo, ir pra algum lugar assim. Eu queria mesmo entrar num foguete. Você já viu como funciona? Já, mas eu tenho... Eu fico com medo, cara. Porque eu falo, gente, como é? Mas teve um brasileiro que andou com o Jeff Bezos, que ele conta que quando você tá subindo mesmo, ele fala que parece que você vai se desintegrar. E você fica assim... Eu tentei imitar pra você. Amiga, ele mostra, ele foi no Luciano Huck pra falar disso. E ele conta, a verdade. Caramba. A Amazon fez um programa só pra ir pro ônibus espacial. O ônibus espacial, eles ficam a 500 quilômetros da Crostle. Então, tipo assim, daqui até Bauru. É que é a Rastroxana. Só que pra cima, um pouco longe. E aí você vai no foguete, aí ele começa a desintegrar, né? Tipo, pés pra pro meio ambiente, ok? Daí solta a cápsula, a cápsula gruda no ônibus espacial e você começa... Aí você sai e vai fazendo assim, eu quero muito. Próxima conquista. Você entendeu que eu quero mesmo, né? Eu percebi. Eu percebi aqui também. Quando você voltar pra cá, você já vai ter feito tudo isso, eu quero saber como é que foi. Imagina, não, eu vou te levar comigo, você me aguarde. Gabi, muito feliz de você estar aqui. Eu não vou embora. Você vai voltar aqui com mais coisas, mais fofocas, mais sonhos realizados. Eu torço muito por você. Muito bom ter te conhecido. Mais a fundo. Eu sei que a galera também curtiu. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Curte, comenta, compartilha. Me conta aí quem que você quer que eu traga pro Vibe Boy Podcast e até a próxima. E se inscrevam. Ela não falou isso. Se inscreve no canal. Mas se inscrevam, gente. Você assistiu até agora, você ficou duas horas aqui, não vai se inscrever, eu tô de olho em você. Por favor. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. E aí